Rua Amada Rua Amada, caminho na tua calçada Rua Armada, concessores contra a fachada Rumores e favores, são pedras na caminhada Há muitos professores, que não ensinam nada Gargula em brasa, desvia toda a informação Tábola rasa, na casa da educação Fábula da asa, com unicórnio e dragão Rápula base, a girar pelo quarteirão O meu coração, bate boom, bate pep Vibe dos 90 streets, skate, punk e rap Noites e fim, a colorir esta cidade Vida de gandia, questionar autoridade Procuro dentro de mim, o que é sincero e puro Sem medo de ser ilhos por trilhos, eu me aventuro Leio um livro enquanto como, sopa de legumes Nolas na rima e a fogo, eu acendo lumes Sempre tranquilo, vivendo brandos costumes Porque a minha vida é louca, a minha vida Porque a minha vida é louca, é louca a vida Porque a minha vida é louca, é diferente da tua Porque a minha vida é louca, não se afunda na rua E é tanta louca vida, cada um com a sua E a minha louca vida levou-me até à lua Música, vibração cósmica, percussão lógica A batida é metódica, a dica séria ou cómica A nutrição sonora, alimentação saudável A canção elabora, conspiração não refutável Meditação no meio da confusão No meio da multidão, no meio da depressão Dá-se então, emancipação pessoal Com ligação fulcral, elevação mental Distinção do bem e do mal A conexão é a fusão com o plano astral A ascensão da minha alma e ai eu sei o que é real Elevação humana, inalação da prana Respiração, a missão é atingir o nirvana Libertação, ação, união com a natureza O Matrix é a gaiola e o pássaro mente presa Desfio-me das palas de ódio e comunião Desaprendi tudo o que me ensinou, este mundo friou A palavra tem força e o beat se tujo E cada clássico guiou-me até à luz Porque a minha vida louca, porque a minha vida louca, é louca, a vida Porque a minha vida louca, é diferente da tua Porque a minha vida louca não se afunde na rua Porque a minha vida louca é diferente da tua Porque a minha vida louca não se afunde na rua E a tanta louca vida cada um com a sua E a minha louca vida levou-me até à lua